Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer mais um VLD da minha bebê reborn Mirella E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari Bom então galerinha, eu e a Mirella nós vamos para um encontrinho de várias babies, de vários youtubers mirins Esse encontrinho vai ser aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, vai ser num ponto turístico Eu não vou contar qual vai ser um ponto turístico, porque se vocês querem descobrir qual é esse ponto turístico E quais youtubers vão estar lá, vocês tem que ficar ligadinho no canal, porque eu vou postar um vídeo sobre esse encontrinho E eu acho que o encontrinho vai ser muito legal, eu vou me divertir muito e a Mirella também E se vocês querem ver esse vídeo, é só ficar ligadinho no canal Então agora eu vou mostrar pra vocês qual é o look que a Mirella vai usar, vamos lá? A roupinha que eu separei pra Mirella usar é muito linda, eu amei essa roupinha Eu separei essa blusinha aqui, que eu acho essa blusinha muito linda, eu amo essa blusa Essa blusa A calça jeans da Mirella, que também é muito fofa Essa toquinha O tênis da Mirella, que ele cabe direitinho no pé dela e ele também é muito lindo, olha E a meinha dela Então agora eu vou trocar a roupinha da Mirella, vamos lá? Eu já tirei a roupinha da Mirella e agora eu vou vestir ela E eu acho que ela vai ficar muito fofinha com a roupa Se vocês acham que ela vai ficar fofinha, coloquem aqui nos comentários Então eu vou começar colocando a blusa É a primeira vez que eu tô colocando essa blusa E eu não sei como vai ficar na Mirella, mas eu acho que ela vai ficar linda com essa blusa Essa blusa é nova, eu mostrei essa blusa aqui no vídeo das comprinhas Se você ainda não assistiu, assiste lá que eu mostro várias roupinhas novas da Mirella Uma mais linda que a outra O link desse vídeo vai estar aqui na descrição Mas essa blusa tá muito linda nela Olha gente, ficou do tamanho certinho Aqui tá do tamanho certo, não tá tão comprido assim Ela ficou muito linda com essa blusa Olha gente, eu amei Agora eu vou colocar essa calça Essa calça aqui também é nova A Mirella tá usando pela primeira vez E eu também mostrei essa calça lá no vídeo das comprinhas Então eu vou colocar aqui A calça é mais fácil de colocar Só eu colocar aqui nas pernas Já coloquei um, agora eu vou colocar o outro pé Eu tô muito ansiosa pra ir logo pra esse passeio Eu acho que vai ser muito legal Encontrar com as minhas amigas e youtubers mirins do Rio de Janeiro E também tá passeando com a Mirella A Mirella vai brincar com várias amiguinhas Vai ser muito divertido E eu vou gravar tudinho pra vocês Então fiquem ligadinhos aqui no canal E eu vou gravar tudinho pra vocês E eu vou gravar tudinho pra vocês Pronto Agora a Mirella tá com franjinha de lado Muito linda Eu tô apaixonada por essa roupinha Ela tá muito fofinha Vou deitar ela aqui assim Pra vocês verem melhor Olha, o sapatinho A calça jeans A blusa E a toquinha Ah, eu já tava me esquecendo da chupeta dela Deixa eu sentar ela de novo A chupeta que a Mirella vai usar É essa daqui Que combina com a roupa dela E também o... Essa cordinha aqui O prendedor da chupeta É o rosinha claro Que combina com a roupinha E o prendedor, ó É uma bonequinha E eu vou usar a chupeta que ela veio Porque... Vai combinar com a roupa E vou prender aqui Gente, a Mirella tá muito linda Eu tô apaixonada por essa roupinha Prontinho A Mirella está pronta Pra encontrar com as amiguinhas dela Bom, então, galerinha Eu troquei a roupinha da Mirella E a roupinha que eu escolhi Eu achei que ela ficou muito linda Eu amei Ela tá muito fofinha E hoje é vídeo com a Mirella Então tem momento beijinhos A Maria Eduarda pediu um beijo Um beijo, Maria Eduarda Dois, três, quatro em ação Um super beijo Maísa Carvalho pediu um beijo também Um beijo pra você, Maísa O Isaac pediu um beijo Um beijo, Isaac O Isaac, ele é irmão da Vivi E a Vivi comentou no meu vídeo Que ele sempre assiste os meus vídeos Junto com ela E ele tava pedindo um beijo Então super beijo pra você, Isaac Lívia Cardoso Um beijo, Lívia Continue ligadinha no canal E a Ana Júlia Soloto Um beijo, Ana Lembrando que os beijinhos São só no vídeo da Mirella E também muitos de vocês Me pedem beijinhos E quando eu posto um vídeo O beijinho de vocês não aparece Aí vocês perguntam Lari, cadê o meu beijo? É porque muitas das vezes Eu já tenho vídeos gravados Então não deu pra mandar o beijo de vocês Nesse vídeo Mas é só aguardar até o próximo vídeo Que talvez o beijinho de vocês Vai estar lá Eu tenho todos os beijinhos anotados Todo mundo que me pede Tá anotado no caderno Então fiquem calmos Aguardem que eu vou mandar Bom então galerinha Coloque aqui nos comentários Quais youtubers Vocês acham que vão estar Nesse encontrinho E também coloquem Qual ponto turístico Vocês acham que vai ser Esse encontrinho E se vocês gostaram Do look da Mirella Eu achei que ela ficou Muito linda Deixa aqui nos comentários Bom então galerinha Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dá um like Se inscreva no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Tchau galerinha Amo vocês Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus